Então, muito cuidado com o inquérito. Esse caso em especial teve esse problema, pois eu não atuei no caso desde o início, então eu já ingressei no caso, já no final, quando ele já estava sendo designado para júri. Então, a minha participação no processo em si foi pequena. Mas o que acontece? No plenário, eu preciso explorar tudo o que foi feito nesse processo. E os atos de informação foram muito negativos, havia uma confissão do próprio acusado da prática desse ato. Posteriormente, em juízo, ele acaba negando a autoria, mas era uma negativa não muito forte dentro do processo. E aí entra até uma questão interessante, que a defesa técnica no plenário do júri não pode desacreditar a autodefesa que é feita em plenário. Mas eu precisava, então, de alguma forma, conciliar essas duas defesas. Um pouquinho melhor essa parte aí, para a galera poder entender. A autodefesa seria, então, o que o réu apresentou e a defesa técnica, a linha estratégica que você está criando ali naquele momento. Então, nesse processo, por exemplo, havia duas versões. Uma primeira versão que foi dada na delegacia de polícia, pelo próprio acusado dizendo que teria praticado o ato e dando as razões para isso. E uma segunda versão que foi em autodefesa exercida no interrogatório na fase judicial. Nesse interrogatório, ele acaba negando a autoria do fato. Porém, os elementos de informação do processo e as provas produzidas ao longo da instrução permitiam um juízo de que talvez fosse ele realmente o autor desse delito. Então, essa foi a primeira dificuldade que eu encontrei nesse processo. Eu precisava ter duas linhas de defesa muito bem claras. Eu não poderia, pura e simplesmente, adotar somente a tese de negativa de autoria e abandonar as demais teses. Mas se tratava de um caso de homicídio duplamente qualificado, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Então, eram duas imputações, dois crimes, e com uma consequência penal muito grave. Então, eu precisava ter um plano B, vamos dizer assim, para poder não deixar o réu em defesa, e mesmo assim também não desacreditar a tese inicial dele, que era a negativa de autoria. Então, eu vou deixar o reu em defesa.